O que aconteceu é que eu vinha chegando na minha porta, quando eu fui abrir o portão, eu recebi um arranco por trás das minhas costas, tomou a minha bolsa e saiu correndo. A senhora estava no banco recebendo? Eu estava no banco. Qual banco? Banco do Brasil. Isso quer dizer que alguém estava olhando, a senhora vai receber a quantia, né? É, eu não sei, eu não sei. Estava vigiando a senhora e seguiu a senhora? É, pode ser, né? E a senhora chegou machucada, Maria? Não, não machucou. E ele chegou a pegar o dinheiro? Pegou o dinheiro, pegou uma bolsa, uma sacola da loja da Zilo, que eu estava com ela e comi as coisas dentro. E o dinheiro estava dentro? O dinheiro estava dentro de uma carteira rosa. Mas a polícia foi acionada e rapidinho pegaram o rapaz? Rapidinho agindo. E... As visitas também me ajudaram muito. E foi muito susto, Ana Maria? Muito susto. Eu quase, quase não tem impacto mesmo. Pois é, Ana Maria, que isso sirva de exemplo aí para as outras pessoas de idade, né? Quando indo no banco, não ir sozinho, sempre levar o acompanhante. Porque é séria a situação, né, Ana Maria? É, é verdade. Eu nunca tinha passado isso. E é a situação que fica o trauma, né? Trauma. O que o senhor gostaria, então, de falar para as pessoas idosas, que... As pessoas de idade, né, que vão receber? Pô, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Apesar de a gente não ter maldade para nada, né? Não ter maldade, vive na confiança que tudo é igual a gente, né? Mas acontece que aconteceu no livro hoje aí. Então a pessoa tem que ter cuidado. E quando a senhora... Evidentemente, essa pessoa estava no banco, né? Observando a senhora, se viu a senhora... É, pode ser, não sei, não observei isso. Mas graças a Deus, tudo contornado, Ana Maria, já conseguiram deter o rapaz, já pegaram o dinheiro? É, ficou as minhas coisas. Pô, cartão, tá tudo ficando na rua. Os papelzinhos que pertencem ao cartão. É tudo lá. Tudo tá lá. Se é na dita, sacola. Se é na dita, sacola. Tá sumindo pra lá. Se é isso, eu vou obter.